Olá, meu povo! Tudo bem? Hoje eu vou falar de um presente que eu achei tão lindo, gente! E que quem ganhar vai ficar tão grato, tão feliz! Olha só! Natura Todo Dia traz aí o presente e sabonete sortidos. Olha isso! Feliz dia, gente! Tá tão maravilhoso! E aqui, ó, você solta, ele vira um presente tipo uma maletinha. Olha que graça! Fala a verdade! Tá um capricho, né?